no Rio Grande do Sul. Então, ela tem o domínio das tecnologias que nós utilizamos, e ela tem feito esse acompanhamento para que ajudem ao palestrante, e ajudem, ajuda a todos, porque a gente se encontra todos muito longe, e se precisa ter muita precisão nas respostas, aqui para não errar muito. Então, Cláudia, muito obrigado por estar nos ajudando, e sei que você está presente aí. A professora Denise Guerreiro, Vieira da Silva, professora titular da Universidade Federal de Santa Catarina, é professora permanente do Programa de Pós-Graduação da UFSC, e também professora do Programa de Enfermagem e Saúde Pública da Universidade Profissional da Universidade Estadual do Amazonas, na qual ela é professora permanente também, e a Denise é também pesquisadora do CNPq, é bolsista de Pq. Denise, gostaria, então, que eu conversasse a tua conversa, que eu já vi que vai ser uma ótima conversa pelo teu roteiro, e também que tu melhore essa apresentação que eu fiz, que foi muito simples. tá bem, querida, que bom, Joel, eu primeiro queria agradecer esse convite do Joel, né, é um prazer enorme poder estar aqui hoje conversando com vocês sobre a pesquisa convergente assistencial, que foi, que é o método de pesquisa, né, que foi criado pela professora Mercedes Trentini e pela professora Lígia Paim. Eu sou uma convidada delas para ajudar a divulgação da PCA, e nesse papel, né, sempre tenho me disposto a fazer qualquer conversa sobre esse tema, que é um tema que, não só pela relevância para a enfermagem, mas pela importância que vem tomando, pela disseminação que ele vem tendo como uma resposta interessante. Então, hoje eu queria, eu vou falar um pouco mais genericamente de onde nasce a PCA, o que compõe a PCA, mas que a gente em outro momento, né, Joel, podemos aprofundar a questão mais metodológica mesmo, de como fazer uma PCA. Então, a intenção hoje não é falar de como constrói a PCA, mas no tempo que a gente terá depois, eu posso entrar nesse detalhamento, falar um pouquinho mais sobre como a PCA, como se faz uma PCA. Eu fiz um roteiro que eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu só mostrar aqui, vocês me perdoem um pouquinho, né, porque eu ainda não estou dominando totalmente. Ah, vamos lá. Ah, é esse aqui. É daí só um instantinho. Ah, esse. está ok? Estão vendo? Sim. Não, não estou vendo ainda, mas vamos ver. Vamos ver, já vai aparecer certamente. Isso, meu Deus. Bom, mas eu não vou me preocupar com esse detalhe, se eu não consigo compartilhar com vocês, não vou me preocupar muito, porque na realidade o que eu vou falar é sobre a, de onde nasce a PCA, qual a base dela, qual a base, o que fundamenta essa pesquisa, né, esse método de pesquisa, de onde e para onde, e quais os construtos que orientam essa abordagem. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é que a PCA, ela é como outros métodos de pesquisa que vem numa mesma linha como a pesquisação, pesquisa participante, a pesquisa cuidado, ou seja, são, é uma abordagem de pesquisa que tenta trabalhar com a interação com os participantes da pesquisa. É claro que ela tem suas especificidades, por exemplo, diferentemente de uma pesquisação, de uma pesquisa participante, onde os, os participantes, né, eles determinam todo o processo, todo o processo de condução da pesquisa. Na PCA, há um certo protagonista do pesquisador, isso traz uma certa diferença sobre isso, né, onde o pesquisador, ele não, ele se compromete com momentos de interação, né, de interseção, mas também momentos de afastamento, onde o pesquisador toma algumas das suas próprias decisões. Então, não há um, há uma especificidade na PCA, mas isso não quer dizer que ela seja um outro método que venha de uma outra linha, né, eu acho que isso é importante a gente pontuar, porque muitas vezes a pessoa, mas se na pesquisação, ele vem dentro da linha, ela nasce nessa mesma convergência de trabalhar aspectos da própria prática assistencial, mas tem as suas especificidades, como a gente vai tentar discutir aqui com vocês hoje. Então, de onde nasceu essa ideia? Primeira foi a percepção, né, de que há uma bifurcação na nossa prática de enfermagem, parece que isso é histórico, né, parece que há uma bifurcação entre teoria e prática. O pessoal da prática diz, ah, isso é para vocês que estão lá na universidade, vocês que estão lá fazendo pós-graduação, e nós aqui da prática fizemos de outro jeito. A PCA vem com essa intenção de integrar as duas coisas, ela foi inicialmente, inclusive, pensada para que ela fosse usada pelos enfermeiros na prática assistencial, né, não, não somente como exercício acadêmico, então era a ideia da Mercedes e da Lígia que foi discutida, a Lúcia participou de discussões, a professora Heloita, a professora Ingrid, vários outros professores da época da pós-graduação discutiram bastante. Isso foi lá no início da década de 90, né, isso já começava a discutir que no mestrado que alguns alunos faziam alguns exercícios de aplicação de uma proposta metodológica na prática, que era principalmente a aplicação de algumas teorias de enfermagem, era nessa intenção. Então, quando elas começaram a ver aqueles relatórios de prática assistencial, elas percebiam que havia muita teoria ali envolvida, e que então foi dali que elas começaram a pensar que isso poderia ser uma nova maneira de fazer pesquisa. Bom, então, o primeiro livro publicado foi em 99, tá, então, de lá pra cá tem tido outras publicações, as mais recentes de 2017, 2014, que são os últimos que, inclusive, eu fui convidada por elas para ajudar na organização do material. Então, a APCA, ela nasce principalmente com essa intenção. Então, todo mundo que está na prática assistencial, que deseja fazer uma mudança nessa prática. Ah, mas é só para quem está na prática? Não, eu posso me inserir numa prática, mas eu necessariamente preciso fazer parte daquele cenário, de algum modo, como uma, principalmente, como um profissional que lá atua. Mas, eu também, como uma aluna de pós-graduação, eu posso me inserir naquele contexto e posso também me apropriar daquela realidade e posso também pensar numa APCA. Então, teorizando um pouquinho mais, essa ancoragem da APCA, onde que ela se ancora, ou seja, onde que ela busca seus referenciais? Então, a discussão é que ela trabalha tanto com a questão da própria prática, das premissas da prática assistencial, ou seja, aquilo que orienta a minha atividade como enfermeiro, daquilo que orienta o meu cuidado, mas também como uma premissa do constitucionismo social, buscando o referencial mais da própria pesquisa. Então, ela vem na linha de uma postura crítica em relação à ciência tradicional. Então, as estruturas, pensando que as estruturas cognitivas, elas são construídas coletivamente no meio social, ou seja, eu vou entendendo a realidade a partir de ações compartilhadas. Essas são as premissas que é muito usada, é um referencial que vem muito da psicologia, que a psicologia usa bastante esse constitucionismo social e a própria ciência social, que trabalha nessa relação, dizendo que o conhecimento se constrói a partir dessa interação social. Então, essa é a base que a gente tem, que eu acho que é importante destacar, né, que a pesquisa constitucionista está sentada no processo e em como são produzidos os sentidos para as coisas e como são, e não as coisas em si mesmo. Ou seja, eu penso em uma pesquisa convergente assistencial sempre quando há uma interação entre o pesquisador e o seu ambiente. É ali que se constrói essa interação. Como a gente costuma chamar o DNA da PCA, é aquilo que é a essência da PCA, que é a ideia de que o pesquisador está imerso no contexto da prática. É na ideia dessa convergência entre prática assistencial e pesquisa. Então, essa ideia do próprio pesquisador ele fazer parte desse ambiente, desse local de trabalho onde estão as pessoas. Ele pensa sempre que ele tem que, só existe uma PCA quando existe uma intenção de modificar alguma coisa da prática. Não existe uma PCA sem que o pesquisador esteja necessariamente buscando alguma mudança. A PCA não é só uma experiência fazer uma prática assistencial, mas eu, nesse processo de mudar alguma coisa da minha prática assistencial, eu também construo um novo conhecimento. Às vezes a gente ri, né, de que parece que isso é muito simples ou às vezes e às vezes ele fica numa complexidade tão grande porque ao mesmo tempo que eu tenho que fazer todo, tenho todo o compromisso com aquela prática, eu também passo a ter o compromisso com a investigação, com a pesquisa. Esse é o grande segredo. Mas eu acho que entendendo, tendo essa motivação, da motivação da prática assistencial dessa mudança, eu acho que o primeiro passo está dado, né? Então, se eu dissesse assim, qual é uma condição sine qua non para fazer uma PCA, é você querer mudar alguma coisa nessa prática assistencial. Essa mudança não quer dizer uma mudança radical, às vezes é acrescentar alguma coisa, às vezes é ampliar uma mudança que está tendo, aprofundar algum detalhe, não precisa ser uma mudança radical, não é? Agora eu vou fazer uma nova realidade. Mas eu tenho a intenção de fazer essa mudança no contexto dessa prática. E para isso, não pode ser uma ideia isolada, por isso que ela é pensada para quem está na prática, porque a pessoa que está lá, ela tem algumas ideias do que precisa fazer para mudar, que mudanças são necessárias. um pesquisador, às vezes a gente vê algumas pessoas querendo fazer uma PCA, eu gosto de fazer, eu falo em alguns exemplos, eu tinha uma aluna lá no Chile, na Universidade de Magalhães, e ela queria fazer uma PCA, ela ficou encantada nas disciplinas, ela queria fazer uma PCA. E a pesquisa dela seria numa unidade de hemodiálise. E aí ela teria que ter entrada nessa hemodiálise, porque ela não tinha experiência nenhuma, e nós ficamos tentando. E ela, por questões políticas lá, ela não conseguiu entrar no serviço de hemodiálise com antecedência mínima que a gente tinha estipulado, na época, a gente falou, olha, se não tiver uma convivência lá de três meses, pelo menos, você não tem como fazer. E ela não conseguiu. Então, a gente teve que mudar a abordagem metodológica, porque não tem como fazer uma PCA, ela chega lá e fazer, por exemplo, entrevistas. Ela precisa estar lá e entender como é que funciona, entender quais são as necessidades, para que, então, ela possa trabalhar com isso. Claro que isso envolve um aspecto-chave na PCA, que é a negociação. A relevância é dela poder fazer uma negociação. Eu vou tentar, mais uma vez, ver se eu consigo compartilhar aqui a tela, porque tem um desenho que eu gosto bastante. Esse aqui. Vocês estão conseguindo ver? Ainda não. Professora, a gente pode fazer um passo a passo aqui para compartilhar a sua tela? Podemos. A sua apresentação precisa estar aberta. Ela está aberta. Ok. Então, a senhora vai mover o seu mouse na tela, onde a senhora está nos enxergando. e vai aparecer uma tarja branca no limite inferior da tela e no canto inferior direito vai aparecer apresentar agora. O problema é que eu estou num super mega computador do meu filho aqui. Diogo, vou pedir socorro aqui aos universitários. Ajuda a compartilhar a tela que eu não estou conseguindo. Ajuda dos universitários, tá? Sempre bem-vinda, né? Possivelmente, eu apertei algum botão que não devia, né? Mas... Deu? Está perfeito. Sim, está perfeito. Está ok. Aqui, no cheque? No vence. Ah, ok. Isso. Esse que a gente chama de um... Eu acho que essa imagem é uma imagem bem relevante em termos da PCA. São os movimentos de aproximação entre a prática assistencial e a pesquisa. E que a Ligia Merced denomina da dança da PCA. No sentido de que nós temos duas... Há duas situações diferentes. Uma que é da pesquisa e outra que é da prática. Por isso que aqui a gente diz, né? Porque se a gente fosse pensar numa pesquisação, numa pesquisa participante, essas linhas, elas estariam mais próximas, né? Mais entrelaçadas. Aqui a gente tem alguns momentos de interseção... Alguns momentos de interseção onde a PCA... Toda vez que eu clico ali, ele sumiu. Oh, Jesus. Aqui. Então, a gente tem alguns momentos de interseção onde a PCA são espaços de justaposição. Por exemplo, no momento que eu vou fazer a negociação, eu estou na minha prática assistencial e eu, como pesquisadora, vou tentar descobrir que tema, de que mudança é necessária fazer naquela prática assistencial. Então, é onde ela converge. Outro momento de interseção bastante frequente é o momento da obtenção de dados, da coleta de dados, da produção de dados, como agora se fala mais, né? Então, esses momentos onde há uma superposição, mas também há espaço, há momentos de afastamento. E nesses momentos de afastamento, cada um segue a sua lógica e a sua responsabilidade. Ou seja, a pesquisa convergente assistencial, ela continua, ela continua, deixa eu voltar lá agora. Aqui. Então, ela continua, a pesquisa, ela tem todo o seu rigor em termos do método, no rigor da obtenção dos dados. São momentos da análise dos dados, onde geralmente há um afastamento onde o pesquisador faz essa análise dos dados, e depois, claro, não quer dizer que ele não vá com os profissionais compartilhar esses dados. Ele volta para esses dados, ele discute esses dados novamente, mas ele tem uma certa autonomia nessa realização. A intenção é, então, de produzir um novo conhecimento ao mesmo tempo que produz uma mudança nessa prática. Esses movimentos, essa dança da PCA, ela, ela, então, mantém, é sempre importante a gente destacar, que mantém a identidade própria, tanto da pesquisa quanto da prática. Ok? Então, o DNA da PCA é essa, a importância do pesquisador estar imerso no campo, de ele saber a mudança necessária para aquela prática, e saber também que dado novo pode emergir daquela experiência, daquela motivação. Essa produção dos dados não é uma coisa que vem ao acaso, ela é uma coisa planejada também, como em toda pesquisa, que dados que eu vou querer, que pergunta eu estou fazendo acerca daquele fenômeno que eu vou investigar. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, um exemplo prático, tive uma pesquisa que foi feita no Rio de Janeiro, que era a questão da musicoterapia. Então, eles queriam implementar a questão da música com pessoas que tinham câncer. Então, havia todo, então, essa é uma experiência da mudança da prática, inserir isso como uma possibilidade, né, era uma enfermeira, que ela também era música, ela era uma história, uma formação em música, né, e ela queria incluir, então, a música como parte da sua prática assistencial para melhorar, diminuir o estresse dessas pessoas, que elas tivessem momentos de mais tempo. Ao mesmo tempo, ela se perguntava como isso pode mudar a vida dessas pessoas, como essas pessoas se sentem com a música. Então, ali gerava um novo conhecimento que era saber dessas pessoas, não era só colocar a música, mas saber delas como elas se sentiam, como elas se sentiam, que contribuições aquilo trazia para a vida das pessoas, para, então, ser como se fosse uma validação se aquela música, aquela experiência, aquela mudança que ela queria fazer era uma mudança que tinha uma base importante, né, para a gente pensar que a experiência, né, prática, a mudança da prática, ela também tem que ser pensada que conhecimento eu vou gerar com essa nova experiência. Claro que, como a gente sabe, na prática e mesmo nas nossas pesquisas qualitativas, não há muita, um rigor, há sempre uma flexibilidade, há sempre uma subjetividade, porque, às vezes, a gente começa, consegue descobrir coisas que a gente talvez não tivesse pensado, mas isso é parte do próprio desenho, né, do próprio paradigma da pesquisa qualitativa. Então, essa ideia, né, de que a PCA vem para essa mudança, ela vem também agora no movimento que já tem alguns anos, mas que na enfermagem ainda não está ainda tão avançado, que é o knowledge translation, que é a translação do conhecimento, que é uma ideia, né, de que o conhecimento vai desde a bancada até a prática, pela do leito. Então, que é uma experiência colaborativa do trabalho coletivo envolvendo. Então, a PCA, ela vem também nessa ideia de que desde quem toma a decisão, por exemplo, às vezes, muitas vezes, um gerente, né, de enfermagem, que é uma mudança, e a PCA pode, então, contribuir nesse processo, porque ela pode vir desde a pensar a ideia da mudança até avaliar essa mudança, que resultados essa mudança pode provocar. Então, não é que a PCA seja uma, não estou dizendo que ela é uma translação do conhecimento, mas ela possibilita isso de uma maneira mais avançada. A gente tem pensado um pouco mais nisso para tentar trazer isso como uma ideia, porque a Knowledge Translation tem sido uma discussão muito grande, né, na área da enfermagem. Outra ideia, os construtos da PCA. novamente lá, mostrar, trazer para vocês. Bom, tem quatro, a PCA, a base dela é a questão da convergência entre prática e pesquisa, já tinha falado aqui, né, mas ela trabalha, que a ideia é da convergência, e ela trabalha com quatro construtos, construtos que dizem o seguinte, esses são elementos e bases que orientam a PCA, eu tenho que atendê-los para dizer que eu fiz uma pesquisa convergente e assistencial, né, o primeiro deles é a dialogicidade, o diálogo inclui a compreensão da existência e duas lógicas, a da assistência e da pesquisa, eu tenho que pensar que tem que haver um diálogo, um reconhecimento dessas duas realidades, mas que elas têm que ser pensadas numa conversa, num entrelaçamento, então a dialogicidade é esse primeiro construto da PCA. Eu não vou entrar em muito detalhe, a gente depois, eu estou querendo, eu sempre acho que o momento depois de conversa, de perguntas, podem ajudar mais ainda do que eu ficar falando muito tempo, né? O outro é o construto, você vai ver que todos os quatro construtos, eles têm uma coisa que entrelaça eles, que é essa ideia da convergência. O outro é da inercibilidade, representa o mergulho do pesquisador nas ações, tanto da pesquisa quanto da prática especial, né? No mesmo espaço. A senhora Denise, Oi? A senhora Denise, eu não sei se a sua intenção é compartilhar a apresentação, mas não está aparecendo por nós. É, não, eu desisti. Ah, tá. Então, depois eu passo, depois eu volto lá na apresentação e falo um pouco mais. A senhora pode clicar em Stop Presenting? Bem na sua tela tem um botão verde ou no canto parar de apresentar. Eu estou apresentando? Sim, está ainda na apresentação, mas aí nós ficamos vendo a tela toda do computador. tem um botãozinho ali, isso. Aí, perfeito, muito obrigada. Ainda bem que eu tenho assistente boa. Tá bom. Eu já coordenei uma live, mas o que eu estou apresentando é a primeira, então vocês me desculpem se eu não estou dominando todos os, a tecnologia, até porque tecnologia, a gente não nasceu com ela, a hora de frente dos jogos que já entenderam. E cada plataforma tem suas particularidades, né? São diferentes. É verdade, né? Então, eu estava falando dos construtos da PCA. Por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente saber que quando a gente escolhe uma abordagem metodológica, não é, claro que a escolha da abordagem, ela não precede a minha definição do meu objeto de pesquisa. Primeiro eu vou saber o que eu vou pesquisar e então eu vou saber como é a melhor abordagem para responder aquilo que eu estou querendo fazer. Então, eu estou ressaltando aqui que o primeiro elemento chave na PCA é essa necessidade da mudança da prática. Mas isso não exclui todo o rigor, todos os elementos essenciais do método de pesquisa, né? Então, não vai me exigir de todo o rigor de coleta de dados, de análise dos dados, de todo o processo de realização de uma pesquisa. então, e aí, o primeiro que eu falei foi da dialogicidade, que é essa importância de entender que existe essa, a existência de duas lógicas, né, e que elas precisam dialogar, que é a assistência e a prática. O segundo, a importância que é a imersibilidade, que é do pesquisador estar imerso tanto nas ações da pesquisa, mas também nas da prática, no mesmo espaço físico e temporal do contexto do estudo. muitas vezes a gente vê que a pessoa vai lá, faz uma prática e depois ela faz entrevistas que são sobre o tema, mas não são coisas que estão diretamente interligadas. Essa imersibilidade, essa inter-relação, ela é essencial. A simultaneidade significa que eu vou, tenho a intenção de chegar ao conhecimento e reciprocidade pela convergência das ações de prática e das ações de pesquisa durante o processo. Então, eu tenho uma coisa que acontece simultaneamente, ao mesmo tempo eu sou pesquisadora, mas eu também sou cuidadora. Eu estou falando, claro, a gente está falando aqui da BEM, estamos falando de enfermeiros, é só para enfermeiros? Não, eu já tive, eu já orientei professor de educação física, fisioterapeuta usando o PCA, ela não é exclusiva para enfermeiros e tem até um aluno do mestrado em engenharia de produção que também usou PCA, então a gente vê que ela tem sido usada em outros campos também, né? Então, eu falei da deologidade, da imersibilidade, da simultaneidade e a outra é a ideia da expansibilidade. Lembra que eu falei que quando a gente começa a fazer uma pesquisa muito envolvida com a prática, seja a pesquisação, a gente nunca sabe bem onde a gente vai chegar, a gente tem uma intenção, mas ela se amplia, ela vai se expandindo para outros espaços às vezes não pensados, às vezes inclusão de outros, outros participantes, às vezes uso de outras, de outras técnicas de obtenção de dados, ou seja, a gente nunca sabe a expansibilidade é uma possibilidade pelo tipo de abordagem que a gente está usando, né? Então, esses são, e aí a PCA depois tem todo o processo de realização da própria pesquisa, do próprio método em si, onde eu vou definindo os passos da minha pesquisa, onde eu vou conseguindo trabalhar cada um desses elementos da pesquisa. Eu não vou, a intenção não é entrar no método, mas se alguém que já tem alguma experiência depois quiser conversar um pouco mais sobre isso, quiser colocar alguma ideia, né? Eu acho que a ideia é essa mesmo, nós já estamos com quase 30 minutos aqui, e eu vou, em seguida, já encerrar. Eu só queria ainda falar que a gente está fazendo uma pesquisa, que inclusive faz parte da minha, do meu PQ, que é um estudo sobre como a PCA vem sendo utilizada, né? O estudo mostrou que até agosto de 2019 foram publicados 247 artigos em periódicos, a maioria são nacionais, mas tem também em periódicos da América Latina, outros periódicos, né? São 247 que usaram a PCA ou sobre a PCA. Foram 167 teses e dissertações já defendidas usando a PCA. São 25, são teses, 142 dissertações e dessas dissertações, 102 são do mestrado acadêmico e 40 do mestrado profissional. E a gente vê que as do mestrado profissional têm crescido mais recentemente. Além de 4 livros publicados e 5 capítulos de livro sobre a PCA e outros livros. Ou seja, o que a gente tem visto e que a gente até se espantou bastante, né? É essa grande expressão da PCA. Por exemplo, a revista, acho que eu vou dizer assim, a revista Gaúcha, já que estamos falando com Gaúchos, né? A revista Gaúcha já publicou 17 artigos sobre a PCA. A que mais publicou é a revista Texto e Contexto, com 39 artigos, que é o berço da PCA, onde nasceu a ideia da PCA. Mas também a revista brasileira de enfermagem já tem 31 artigos publicados. Isso aqui eu só estou colocando como uma curiosidade, porque às vezes as pessoas pensam que é muito nova a PCA, mas na realidade ela já está com uma estrutura muito disseminada, muitas escolas usando, a gente tem em todas as regiões do Brasil, a gente viu que já tem artigos publicados e pesquisas feitas lá no Pará, com a professora Mercedes, com outras colegas de lá, que tem PCA, na região norte, nordeste, tem muito, no Ceará, na Paraíba, ou seja, a PCA é uma abordagem de pesquisa que vem sendo bastante disseminada em muitos, em muitos e diferentes instituições. O que a gente ainda gostaria e que a gente percebe que ainda não foi tão disseminada, que a gente queria que fosse uma abordagem que começasse, que tivesse, fosse usado pelos enfermeiros na sua prática cotidiana. Essa é uma investigação que a gente vai fazer, que resultados tem trazido a PCA nessa prática assistencial? Algum mestrando ou doutorando que usou a PCA tem usado ela no seu cotidiano? Então, essa é uma ideia. Então, lembrando somente que a PCA é organizada em quatro fases, que é a fase primeira de concepção, é onde a ideia da pesquisa é descrita, como em torno da pesquisa, os nomes que são nomes específicos, mas é a mesma coisa. A fase de instrumentação, que é a fase onde a gente escolhe onde vai fazer essa pesquisa, com quem, quem são os participantes, a negociação, eu acho que, se eu dissesse assim para vocês, uma coisa essencial na PCA é a negociação. A negociação, porque mesmo eu sendo um engenheiro da prática, mesmo eu estando inserido naquele local, se eu não negociar essa proposta, a mudança, muitas vezes, ela vai ficar uma mudança só para o meu trabalho acadêmico, e não é essa a intenção. Então, ela precisa ser negociada, e nessa negociação, você tem que, muitas vezes, ter a flexibilidade de aceitar que aquilo pode, que eu posso ter que abrir mão de alguns aspectos, que eu posso incluir outros que eu não tenho pensado, porque é essencial essa mudança, a gente reclama tantas vezes, a gente fala tanto que a nossa prática não está bem, que a gente quer mudar a nossa prática, então, essa, a mudança, né, que é uma mudança estruturada, uma pesquisa junto, que mostra os resultados, tem, acredito eu, não só eu, professora Messeja, professora Lívia, a gente curta muito, essa é a ansiedade, acho que a gente chega numa etapa da nossa carreira, né, profissional, que o que a gente quer é trazer uma contribuição, uma mudança, e a gente, sempre que a gente conversa com profissionais, a gente sente esse eco, né, essa vontade dessa mudança, essa crença de que é possível fazer diferente, diferente. Então, isso eu acho que a gente tem tido esse resultado, essa resposta das pessoas de que a PCA pode ser um caminho, não é que ela tenha que ser. Eu só, só para a gente complementar, então, eu falei da fase de concepção, de instrumentação, de persfrutação, que é aquela fase onde eu vou lá, eu vou emergir naquele dado, onde eu vou persfrutar, onde eu vou buscar o detalhe, né, que é a fase do detalhamento da obtenção dos dados, da produção dos dados. E a fase, e a quarta fase, que é a fase de análise, que aí, os livros da PCA recomendam uma forma de análise, que ela é baseada em Morse, e que, Janice Morse, que é uma pesquisadora que tem vários livros sobre abordagem, mas que, claro que a gente vê, quando a gente foi ler agora os trabalhos, a gente viu que uma das formas mais utilizadas, além, é a análise de conteúdo, análise de conteúdo temática, e essa proposta que vem da, que vem da PCA. Tá ok aí? Não apareceu alguma coisa diferente. Margarete, por favor, Margarete Bolhosa, se você puder parar a apresentação, tirar a apresentação do seu celular. Isso, muito obrigada. Tá ok. de forma geral, eu acho que a ideia de sensibilizar e mostrar o que é a PCA, eu acho que em linhas bem gerais, bem de maneira simples, acho que a gente tem muito a aprofundar com a questão das ideias do construcionismo social, aprofundar na questão dos próprios construtos da PCA, que são ideias que estão embasando. Eu acho que o que a gente tem tentado avançar é tentar dar essa sustentação de uma abordagem metodológica, que sem a consistência, mas que ela não seja só uma maneira muito, sem essa estrutura teórica que a gente acha que toda abordagem metodológica precisa ter. Mas, mesmo assim, entendendo que as mudanças, às vezes, a gente tem até dificuldade de avaliar, né, que é uma das coisas que a gente fica ansioso quando faz a PCA, é, será que eu mudei? Será que eu mudei? Às vezes, a gente só consegue, no momento, captar indícios de mudança. Mas, acho que a gente sempre tem que estar se perguntando, né, como eu consigo mudar? O que eu consigo mudar? Não é uma mudança radical da prática assistencial, mas são coisas que eu posso trazer uma contribuição, que eu posso fazer de forma diferente. Tá bom? Eu estou passando algumas ideias, mas acho que agora, Joel, não sei se a gente poderia abrir para algumas perguntas, algumas colocações que eu acho que poderiam fazer mais, esclarecer dúvidas, ou, né, Denise Krieger, que está aqui também, outros colegas que estão presentes aqui, que podem... Então, professora Benítez, realmente encantadora a sua fala, bastante, digamos assim, pontual para o que nos interessava realmente falar da convergente assistencial, e, assim, um sucesso, né, muito feliz, bem, realmente, suficiente, honrada com essa presença e com o sucesso da live. Nós comparamos sempre as métricas, né, e eu já vi que a senhora, professora Benítez, a senhora, a senhora, a senhora, porque assistimos a live sua e de Itaíra, que a senhora falava da... E ele também teve essa mesma repercussão que está tendo na nossa live. Nós temos participantes, do Amazonas, da Paraíba, do São Paulo, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, a maioria, do Pará, do Rio Grande do Norte, deve ter algum outro que não se identificou, mas tenha... Nós temos gente de todo o país e os alunos aqui do nosso mestrado estão participantes. Sim, né? Só acreditar. Isso entrou como atividade da disciplina participar dessa live. Então, assim, eu gosto muito dessa prática, eu sou oriundo do mestrado e do doutorado da PEM, do Programa de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina, então tenho muita paixão pela minha formação e também incorporei esses princípios, essa coisa lá da teoria que foi maravilhosa que foi o programa de lá para a nossa profissão no país todo, né? E saber que estás ainda aqui na ativa trabalhando em função disso e do... Minha foca é o chui, né? Porque vai até ao norte do país trabalhando hoje na pós-graduação. aí eu gostaria de ver se a Cláudia fez alguma... de eu conseguir tratar um pouquinho das perguntas ali no chat. Cláudia, você conseguiu isso? Só um minuto. Tem vários comentários, muitos dizendo que utilizaram a PCA em suas dissertações, enfim, muitas pessoas se pronunciando e entrando também inclusive nesse momento, parabenizando, uma perguntando se a apresentação ficará disponível para poder compartilhar com os colegas. Eu tenho uma apresentação um pouco mais completa da PCA no PowerPoint que eu posso depois mandar para o Joel que fala dessa primeira parte da PCA sem entrar no detalhamento do NEPO, mas eu posso compartilhar e ficar com a BEM, né? Eu acho que pode ficar, não sei se ficou de interesse de vocês. Então, Denise, eu não sei se é possível, mas se você conseguir, acho que a Cláudia faz, se você conseguir passar essa apresentação que tem aí com o WhatsApp da Cláudia, ela põe nessa live e aí fica gravada. Como isso vai ficar gravado, as pessoas poderão acessar. Né, Cláudia? Sim, fica gravado no YouTube da BEM. Eu peço para os universitários aqui ajudar. Claro. Denise, eu acho que assim a... Joel, tem uma perguntinha, poderia fazer? Faça. Olha só, tem uma pergunta que me parece bem interessante. como fazer os grupos de convergência em tempos de pandemia? Poderia ser utilizado o mecanismo online para essa etapa? É a pergunta da Rosângela Marião da Silva. Bom, primeiro assim, uma coisa que eu acho que eu gosto sempre de falar, né, porque às vezes algumas pessoas não sabem bem o que é um grupo de convergência, né? Eu falo assim, quando você está fazendo só uma pesquisa, você trabalha geralmente com o grupo focal. O grupo focal é um grupo, uma técnica de obtenção de dados. E tem o grupo terapêutico, que é aquele grupo quando você está fazendo só na prática. E o grupo de convergência é quando esse, quando você tenta fazer alguma mudança, né? Onde você tem a intenção tanto de fazer alguma mudança da prática assistencial, mas também você, é uma forma de obtenção de dados, de produção de dados. Com relação ao grupo de convergência, a pergunta que ela está colocando, né? O grupo de convergência, eu acho que sim, por exemplo, se eu estiver trabalhando com um grupo, por exemplo, claro que é difícil a gente trabalhar com um grupo de usuários ou de pessoas com algum problema crônico que não tenham, talvez, acesso a uma tecnologia, mas, por exemplo, se você está fazendo isso com colegas, por exemplo, com profissionais da saúde, é claro, né? Até para essa maneira como a gente está trabalhando aqui, poderia ser um grupo de convergência, não vejo por que não, né? É uma possibilidade. Eu acho que a gente tem que, nesse momento, agora de pandemia, pensar aí, acho que as pessoas que, os alunos, né, que tem, que estão fazendo as suas dissertações e os prazos, mesmo que tenham prorrogação, talvez não seja possível, acho que essas tecnologias são possíveis de incrementar e possíveis de usar. eu acho que a dificuldade maior seria nessa fase da negociação e tudo mais, mas se o profissional está lá inserido naquela prática, isso ele já consegue dar conta. Então, eu, respondendo a colega, eu vejo, sim, como uma possibilidade de realizar grupos de convergência, mas depende de quem são os seus participantes da pesquisa, né? Acho que é mais fácil trabalhar isso com pessoas, com profissionais, por exemplo, com professores, com alunos, um pouco mais de dificuldade com pessoas, dependendo até dos grupos, por exemplo, se for grupo de gestão, de pessoas que têm acesso à internet, acho totalmente possível, acho que é uma possibilidade bem interessante e bem possível. Hoje em dia, até tem várias, agora estão tendo várias lives, inclusive, discutindo isso, né? O uso dessas técnicas de produção de dados em tempos de pandemia, como é que você vai trabalhar com relação a isso? Porque tem alguns aspectos éticos, alguns aspectos técnicos envolvidos. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque não domino toda essa tecnologia possível, mas sim, com certeza, já inclusive orientei uma tese de doutorado lá no México que ela usou, ela começou, só fez um grupo de WhatsApp com as pessoas que ela cuidava, que eram jovens com doença renal crônica, e ela começou aqui porque era só para marcar a reunião e depois aquilo ali virou uma fonte tão importante de dados que ela teve até que fazer uma mudança na proposta dela para incluir, né? Mas isso antes até da pandemia, não é uma coisa recente. Então, acho que agora mais ainda as pessoas estão mais se familiarizando mais com essas tecnologias. Então, minha resposta, dependendo do grupo e do acesso das pessoas, acho sim que é uma boa possibilidade o uso dessa tecnologia. Tem muitas pessoas aqui vibrando com essa sua resposta, professora, porque Nicole Rosa Cachoeira, por exemplo, ela disse que vai fazer a dissertação com o PCA em ambiente virtual, então será muito bom. E uma outra pergunta, o número pequeno de participantes no ambiente onde se quer propor a mudança traz algum prejuízo para a pesquisa que utiliza a PCA? É a pergunta da Carolina Lobo. Não, acho que esse não é nenhum prejuízo. os participantes da pesquisa são aqueles envolvidos com a mudança. Se é um grupo pequeno que está envolvido, é claro que às vezes a gente percebe, por exemplo, essa é uma pergunta que com frequência as pessoas fazem. Ah, eu trabalho numa UTI onde nós somos só cinco enfermeiros. Posso fazer uma proposta? Por exemplo, pensam... Sim, claro que você pode fazer só com cinco, mas às vezes é interessante você pensar em ampliar isso para outros profissionais, pensar isso de uma forma um pouquinho mais ampliada, eu acho que sim. Até por quê? Porque a gente, por mais que eu discorde, eu acho que a maioria daqui dos professores que trabalham em pesquisa qualitativa que discordem da questão do número como uma referência na PCA dos participantes, mas isso cada vez mais a gente tem sentido que, por exemplo, publicações, periódicos, eles têm feito uma certa restrição quando o número é muito pequeno, o que para mim é uma coisa completamente em desacordo com o que se pretende. O que não se pode muitas vezes dizer é que você trabalha, por exemplo, com saturação dos dados quando eu trabalhei com um número muito pequeno de pessoas num universo muito grande possível. Então, eu acho que essa questão da discussão da saturação é uma discussão bem importante, eu acho que a gente requeriria um momento muito especial para a gente discutir essa questão da saturação dos dados. Na PCA, a saturação dos dados ela se dá quando eu consigo fazer aquela mudança e entender todos os processos que estão ali envolvidos que me permitem teorizar a respeito daquilo. Então, não é um número grande, mas às vezes é um tempo maior que eu preciso para aprofundar. Então, a PCA, apesar da gente dizer que a maioria das vezes ela está muito afeita à pesquisa qualitativa, mas eu tenho vários exemplos de pesquisa quantitativa também, ou às vezes, geralmente a gente usa os duas abordagens, pesquisa quanti, quali, às vezes, como recentemente a gente viu que a gente chamou de, até que deu o nome, que é uma pesquisa prelúdio. Vou até dar um exemplo que eu acho que é interessante, uma enfermeira de uma UPA, ela tinha uma discussão que ela queria fazer a questão da referência, trabalhar com referência e contra referência, construir lá um protocolo sobre isso. Mas havia uma discussão muito grande dos profissionais que diziam que o problema da UPA não era questão de referência, é que a UPA só atendia pessoas que eram que haviam sido atendidas lá nos postos de saúde. Então, ela foi fazer um levantamento, ela pegou todos aqueles registros daquela, do nível de, como se chama, de gravidade lá, classificação de risco, né, e as pessoas diziam que a maioria das pessoas que iam para a UPA não precisavam de ser para a UPA. E ela, com esse levantamento, ela conseguiu mostrar que mais de 80% das pessoas que procuravam a UPA eram, sim, pessoas que deveriam ser atendidas pela UPA. Então, ela fez uma pesquisa anterior para trabalhar com convencimento depois de trabalhar em cima de dados com o grupo dela, o grupo que ela, dos colegas dela de trabalho, dos outros profissionais, para construir essa ideia de que sim, que não, que não eram atendidas pessoas que eram lá dos postos de saúde, que eram pessoas que realmente precisavam. E aí, eles se convenceram. Então, ela fez uma pesquisa quantitativa, documental, que precedeu. E aí, a gente deu o nome de um prelúdio, uma pesquisa prelúdio, porque ela, na realidade, eram só informações, mas que ajudou muito na definição e depois no desenvolvimento de toda a mudança que era a implementação de um sistema de referência contra referência. Então, só para exemplificar, que essas questões, acho que a gente sempre tem que estar pensando que a PCA também não é só pesquisa qualitativa. Tem também outros exemplos de quantitativa também, dependendo da intenção. que a gente e que a gente tem que ter uma última pergunta aqui, talvez tenham outras depois, mas a Rose Santana, ela pergunta se a PCA poderia ser considerada uma implementation science. Olha, não posso falar muito da implementation science porque eu não tenho muito conhecimento sobre ela, eu até vou até pesquisar, mas se ela puder nos dizer um pouquinho mais, eu posso até entender um pouquinho mais, mas eu desconheço essa, a gente trabalha com a knowledge translation, que é essa transladação que chama, da bancada à beira do leito, que é essa que a gente tem feito algumas discussões e tentado entender que sim, que a PCA vem nesse movimento. mas esse outro ficarei devendo a resposta. Perfeito. Eu tenho também uma da Elisângela Franco, a mudança pode ser por meio da intervenção ou da proposição de produtos? Pode, acho que sim, acho que depende do que a pessoa quer dizer, porque às vezes, por exemplo, um produto, às vezes, há um produto, por exemplo, uma nova tecnologia que quer implementar essa tecnologia na prática, isso pode ser uma PCA sim, desde que tenha toda uma pergunta de pesquisa, acho que a gente sempre está falando isso, a mudança da prática, então, gerar um novo produto ou implementar um produto, mas desde que ele tenha junto um processo investigativo. O que eu quero saber nesse processo? Que conhecimento novo vai gerar isso? Por exemplo, se eu tenho uma tecnologia nova que surgiu agora e que eu preciso implementar, eu saber que aspectos, que rejeições as pessoas têm ou que barreiras elas colocam ou como elas percebem essa nova tecnologia, que resultados ela traz, ou seja, vão gerando dados a partir dessa ideia de trazer, de implementar um novo produto, mas que eu também tenho que me fazer a pergunta sobre a minha pesquisa, eu sempre tenho que lembrar que eu estou fazendo uma pesquisa convergente assistencial, eu não estou somente fazendo um projeto assistencial, eu sempre tenho que pensar que quando eu faço uma PCA e eu tenho e eu estou destacando isso porque agora na análise que a gente fez desses artigos, desses 247, a gente vê que muitas vezes as pessoas falam em PCA e só relatam uma prática assistencial, essa a prática assistencial é um relato de prática assistencial, mas que conhecimento que foi gerado nesse processo? Que técnicas de obtenção de dados, de análise dos dados e muitas vezes a gente vê que as pessoas só relatam uma prática e isso não é uma PCA, isso é uma parte da PCA, mas não é a PCA, a PCA precisa gerar um novo conhecimento também, como toda pesquisa. Perfeito, muito obrigada. Passo para ti então, Joel. Então tá, estava aqui tomando uma sopa quente, uma delícia. Então, a minha está me esperando ali. Uma sopa de mãe é sempre muito bom, a mãe faz a melhor sopa do mundo. tudo que a mãe faz é muito bom. Então, para as mães todas que estão aí, para quem vai ser mãe, é muito bom. Eu espero que o meu filho, minha nora e meu marido gostem da sopinha que eu fiz. Ah, é? Então, assim, que bom, Denise, a gente ouviu essa fala sobre a prática assistencial, né, e a prática convergente assistencial e reavivou bastante o sentimento, então, por essa metodologia, né, ou por essa interpretação que é mais, pelas comentários, tem perguntas e comentários, comentários, muito comentário aqui no chat, e as pessoas, então, relatando aí sobre o encantamento pela teoria. E acho que é muito bom que mostraste também essa revisão que fizeste nos periódicos sobre artigos, então, que contavam relatos da prática assistencial. Eu quero, assim, te agradecer, né, para ter prestado essa live, esse serviço à enfermagem brasileira, especialmente à Associação de Enfermagem do Rio Grande do Sul, e ao público presente, e a gente agradecer também que tu chamaste esse público, né, isso é uma coisa muito importante, porque é o palestrante, é quem fala e que faz, que atrai as pessoas. Então, fosse o imã para mais de 100 pessoas que tiveram presente todo o tempo durante esta live, né, e que eu tinha falado daqueles estados e vi depois que tem também pessoas do Piauí, além do Amazonas, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraná, muita gente participando de outros estados. E outros já informando aqui também, né, a revista brasileira de enfermagem informando que tem 31 artigos sobre a prática especial. Então, as pessoas todas foram atrás buscar confirmar as coisas, muitas palmas, o nome das universidades, mas, enfim, não é possível citar a todos, mas foi uma, aquela coisa bem latina, muito carinhosa, né? A BEM, então, nós consideramos que tenha, não sei, o que quer deixar alguma despedida. que fala. Quero falar, quero falar, sim. Em primeiro lugar, né, agradecer ao Joel, é a BEM do Rio Grande do Sul, feliz por esse convite, eu acho que eu fico muito envaidecida por ter sido convidada a falar de uma coisa que eu sou bem apaixonada, e dizer que aqui eu falei, fiz assim, uma super síntese, a gente geralmente desenvolve um curso sobre a PCA, geralmente a gente, são no mínimo oito horas, então, com detalhamento, né, com outros aspectos da abordagem, onde a gente trabalha com exemplos, e o detalhamento do método, eu não, hoje aqui não falei do método mesmo, como fazer a PCA, falei alguns pressupostos, algumas, os construtos, mas não falei exatamente do método, que a gente pode até em outro momento voltar a conversar sobre isso, né, quero agradecer muito a todas as pessoas que estão aqui prestigiando, o Iman também é você, né, Joel, e a BEM do Rio Grande do Sul, mas agradecer muito todos aqui presentes, dizer que eu fico muito feliz de ouvir, infelizmente, pela minha limitação, eu não consigo ler o que está escrito às vezes, mas assim que eu desligar, eu vou ali ler, porque eu fico muito feliz de ouvir, de ver as pessoas conversando, e fico assim, e quero também me colocar à disposição, meu e-mail, eu tenho dois e-mails, que eu mais uso, é o denise__guerreiro arroba hotmail.com, eu estou sempre disponível, quem me, às vezes a pessoa, ah, eu estou fazendo projeto, estou nesse ponto, estou com dúvida, estou sempre disponível, se eu tenho dúvida, converso com a Mercedes, converso com a, com a Lígia é um pouco mais difícil, porque ela mora agora na Bahia, mas com a Mercedes, somos quase vizinhas aqui, então, sempre converso, a gente discute, e estou sempre disponível, fico muito feliz de poder, sem compromisso nenhum, sem participar de banca, mas às vezes é só, a pessoa está num momento de elaboração, de um projeto, fica numa dúvida, ou às vezes a sede, ah, isso é uma PCA, posso fazer, então, quero ressaltar que eu estou sempre bastante disponível, e que estou à vontade, fiquem à vontade para entrar em contato, né, pelos meus e-mails, o outro é denise__guerreiro arroba uxque.br, são os dois e-mails que eu utilizo. Então, tá, então, Cláudia, só para antes de, para ficar gravado, ver com a passagem daquele arquivo, então, da Denise, para poder a Cláudia colocar no vídeo. Ah, eu peço desculpa, né, pela minha limitação aqui de não saber passar. Todas as lives, se tu for, se tu for live, todas assim, as pessoas, todas apresentam muitas dificuldades, é novo para todos nós, e vai continuar sendo, porque cada dia, tem pessoas que sabem muito, eu, por exemplo, na minha universidade, recebo treinamento, me considero uma pessoa atualizada nisso, não sei o que eu me considero, mas me considero, só que, assim, a universidade, todo dia aparece um colega que comprou uma mesa digital, que bota as coisas dentro da internet, que não havia mesa, eu não tenho a mesa, então, eu já fico atrás dele dessa coisa, então, a gente não consegue competir em tudo, mas faz parte, é esse jogo, nós convivemos hoje todas as gerações, né, juntas, no mesmo momento. se vocês vissem os equipamentos que eu estou aqui, meu filho me botou aqui no meio de duas telas desse tamanho, um microfone imenso, e não sei o que, eu estou aqui, porque eu estou acostumada com o meu computadorzinho ali, eu me viro bem, aqui fiquei meio perdida, mas acho que a qualidade ficou melhor do que as outras, e a minha internet, às vezes dá problema, eu acho que essa aqui não teve, não tivemos problema, né. Então tá, querida. O pessoal está pedindo aqui quando é que vai ter o curso, se tem uma ideia de qual será o curso sobre PCA. Vamos combinar. Vamos combinar, depois a gente divulga. O nosso mailing de divulgação funciona muito bem, a gente consegue atingir todo o país com as nossas redes, aqui do Sul. Tá bom. Mas eu estou à disposição, já falei para o Joel, posso, né, se não tivesse em termos de pandemia, eu faria junto com a Mercedes, mas como a Mercedes agora está mais afastada, né, então, ficamos, mas fique à vontade. Tá bom? Tá bom, a gente vai ver. Vamos ver se tu consegue o... Como é que eu faço, Cláudia, para passar para ti? Pode passar por e-mail ou por WhatsApp. Não, passa por e-mail, que é mais fácil. Me dá o teu e-mail que eu já passo em seguida. Perfeito. Capelari, com dois L's. Capelari, com dois L's. Escreve, Cláudia. Cláudia, escreve. Sim, vou escrever, arroba gmail.com. Ah, tá bom. Já te mando em seguida. Arroba gmail.com. Te mando em seguida, pode ser? Perfeito. Ou você precisa que me mande agora? Não, não precisa não, pode ser. Não, mas eu te mando em seguida, só para... Perfeito. Tá bom? Eu escrevi aqui no chat o meu e-mail também, só para... Tá ok, então. Resolvemos, vai sair a apresentação. A professora Denise, mais uma vez, o nosso agradecimento. E vamos considerar que esteja encerrada esta live. Muito obrigado a vocês mesmas. Bem, Rio Grande do Sul, nos seus 70 anos, a gente está completando 70 anos este ano, e 23 de setembro, junto com a Escola de Enfermagem do Rio Grande do Sul, que faz 70 anos também, no final do ano, dia 4 de dezembro. e nós temos grandes atividades. Estava presente nessa live, também está ainda presente, acho que para encerrar, eu vou falar, professora Iri de Caberblon, que é a ex-presidente da BEI, e que, no momento, está à espera da eleição da BEI, porque houve uma prorrogação do mandato da diretoria provisória, mas tem trabalhado, tem nos ajudado muito, é uma mente presente. Então, muito obrigado também, professora Iri, pela presença. Consideramos, então, a pausa que tu possas encerrar a sua apresentação. Ok? Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Vou parar de gravar agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.